Esse crime é muito bárbaro, principalmente pela questão ali do assassinato, né? Que além de matar a Pauladas, ele também retirou os olhos, os dentes, então é uma coisa muito cruel. Eu vou deixar o doutor Carlos Evlinger, que está participando com a gente hoje aqui, para explicar detalhes de como tudo isso aconteceu. Muito boa noite, doutor. Explica pra nós, por favor, como é que a polícia chegou até esse assassino. Boa noite, boa noite, Silvia. Mais uma investigação de excelência nossa, da Polícia Civil. Todos os recursos do Estado foram utilizados, desde a nossa inteligência, o Instituto Criminalístico, nosso Instituto de Identificação, independente da classe social da vítima, que era humilde, que era pobre. Nós não medimos esforços, conseguimos realizar a prisão na quinta-feira do autor. Esse crime trouxe para nós várias dificuldades durante o ano. Esse autor, ele simulou pelo celular da vítima, após matá-la, que ele iria sair da cidade. Então ele escreveu uma mensagem no WhatsApp. A vítima também tinha uma medida protetiva, desentendendo com a família dele. Tudo levando a crer que ele teria saído da cidade de forma voluntária. Então, durante as investigações, nós conseguimos levantar que o principal suspeito seria seu vizinho, compadre dele, porque ele teria enviado, essa vítima, algumas mensagens para sua esposa. Confirmamos, realmente, a veracidade. Eram mensagens de cunho sexual, tentando, inclusive, oferecendo valores. E a partir do momento que ele tomou esse conhecimento, gerou esse ódio, essa raiva, que ele, de forma premeditada, durante alguns dias, planejou, até que pegou ele num local ermo e executou esse homicídio. Doutor, nós estamos vendo até algumas imagens ali das equipes da polícia. Ele foi preso onde, hein? E ele havia escondido, jogado esse corpo num local bem distante? Isso. A investigação comprovou que, em fevereiro, no dia 7, ele teria armado essa emboscada, teria participação de uma possível traficante da cidade, e aí ele teria auxiliado a execução e a desova no corpo nessa ponte, que faz divisa com o Leopoldo de Bulhões. Então, essa investigação trouxe aí os elementos necessários de prova, representamos pela prisão, e no momento da sua captura, ou mesmo, né, já com a verdade já apresentada por ele, resolveu, então, confessar o crime e nos levaram até essa ponte, onde teria desovado o corpo. O corpo foi encontrado ou não? Sim, o corpo foi encontrado. Nosso Instituto de Identificação aí conseguiu fazer os elementos ali pra confrontar e dar 100% que seria a vítima, a Democera, morador de Bonfinópolis. Isso, nós agora temos um prazo aí de 30 dias pra concluir essa investigação. E vamos representar pela preventiva pra esse indivíduo responder preso aí, considerando que ele já estava no semiaberto. Ou seja, um indivíduo perigoso respondendo por roubo, porte de arma. Então, já tinha já esses elementos de periculosidade. Doutor, ele foi tomado por uma fúria muito grande, né? Por essa questão, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas essa questão de retirar os olhos, os dentes? É, o laudo cadavé, que felizmente, foi múltiplas lesões, então ele pegou o indivíduo de surpresa por uma emboscada, sem circunstância, né, de defesa. Foram golpes de paulada na face, que causou, então, ou diretamente, ou através das pauladas, a extração dos globos oculares, da arcada dentária, quebra de tórax, e por fim foram sete facadas na região das costas, até que ele, por fim, desovou ali numa altura de aproximadamente 300, perdão, 30 metros da ponte. Silvia, alguma pergunta pro doutor Carlos? Nada, só um comentário. Sangue de Jesus tem poder, né, gente? Porque não tem mais nada pra falar uma coisa dessa, porque é pessoa que mata com tanto ódio assim. Meu filho, você é hora de noite, né, doutor? Todo dia o senhor tem que orar de noite pra conseguir... Tem, não, a gente ora porque a gente, né, tem total fé ao Senhor Jesus Cristo. Tem que orar pra conseguir dormir, viu, porque as cenas que vocês têm visto... Ele tá ouvindo, Revana? Tá, tá sim. É, Silvia, a polícia tem que estar vocacionada, saber lidar e dividir isso com a sua vida privada, e a polícia civil vem demonstrando a capacidade de investigação, de superação, e a resposta foi dada pra essa família que vem desde fevereiro procurando. Eram cartazes colocados em Bofinópolis, pela rede social, e o indivíduo muito dissimulado trouxe, induziu a nós inicialmente a que teria desaparecido. E no final, na verdade, foi um homicídio muito violento, requinte de crueldade, meio cruel, e aí nós conseguimos, então, agora dar, enfim, esse enterro digno e promover aí mais uma solução pra um crime grave.